Uma multidão de homens em frente a uma empresa de engenharia em Civit2 na Serra retratava o desespero de jovens e pais de família atrás de um emprego. Impossível contabilizar quantas pessoas foram até o local na manhã desta segunda-feira para tentar uma oportunidade de trabalho. A empresa anexou um papel logo aqui na portaria, divulgando vagas para cadastro de reserva. Este papel foi fotografado e a foto foi compartilhada nas redes sociais. O resultado? Essa multidão de gente procurando emprego. O anúncio era este. Não havia quantidade de vagas disponibilizadas. No informativo simples estavam as funções disponíveis, o local, horário e documentos necessários para participar do processo seletivo. Seu Agnaldo chegou às 10 horas da noite de ontem para tentar uma vaga de emprego. Foi anunciado, mas infelizmente quando chegou já tem 100 vagas para 3 mil homens. Não tem condições. Está desempregado desde quanto, seu Agnaldo? Já tem uns um ano e meio. Até agora nada. E nós estamos lutando aí, mas está difícil. Rafael chegou às 2 horas da manhã, pegou uma senha, mas até às 9 horas não tinha conseguido a ficha para cadastrar os dados. Eu peguei essa senha aqui, número 371, entendeu? Só que até agora nada, entendeu? Eles estão tentando ver a melhor solução para ver se pode atender todo mundo, mas infelizmente vai ser complicado. Era um mar de currículos e carteiras de trabalho. Pessoas na mesma situação e com o mesmo nível de necessidade de trabalho. No caso eu nem estava aqui, eu estava lá em Atílio Viváqua, no sul do estado. E como chegou a uma, como se fosse uma folha que eles colocaram como imagem no WhatsApp, aí eu vi as vagas que estava precisando. E tinha vaga para ajudante, aí eu interessei e vim. Está desempregado faz tempo? Eu estou desempregado há mais de 3 anos. Agora que eles viram vocês, vão entregar a ficha para a gente. Isso é uma vergonha, tá? Você está precisando de emprego, né, senhor? Muito desempregado, né? Eu vou fazer 8 meses de emprego já, tá? Está difícil, está muito difícil. Eles falaram que vai atender só 300 pessoas na parte da manhã. Depois da parte da tarde vai atender o resto. Em meio a tanta gente, encontramos o seu Domingos. Há 6 meses conhecemos o motorista e ele desabafou conosco a dificuldade para encontrar um emprego. Muitas empresas optam para os jovens, né, os caras com menos experiência. O discurso de Domingos, infelizmente, ainda é o mesmo. Muita procura, pouca oferta, entendeu? Esse governo que está aí, infelizmente, fechou as portas para a maioria dos profissionais. Eu, como motorista, me sinto humilhado, entendeu? Não tem um outro caminho para onde você seguir. Quando eu sou convidado por alguns colegas, faço mudança ali, porque estava alguma coisa para poder ter o sustento. A empresa que divulgou as vagas não esperava tamanha repercussão de um simples anúncio anexado na portaria. É mais para cadastro de reserva. E aí deu essa confusão toda de WhatsApp. Mas primeiro tem que entender os trabalhadores. A vaga foi divulgada, então, no WhatsApp e tomou proporções que vocês não imaginavam? Não, foi divulgada lá naquele portãozinho ali, olha, uma coisinha que a gente fez no Excel básica para fazer um cadastro de reservas e deu essa confusão toda. Mas agora tem que entender o pessoal, tá? Lamentável para quem mais uma vez vai voltar para casa desempregado. 11 anos no colegial, 2 anos de curso técnico, 6 mil reais pago, para hoje você passar essa humilhação aqui, olha. E aí, governo, você fala o que para mim? O prêmio nós queremos! O prêmio, 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 Amém.